O mais recente escândalo com alimentos na China está se espalhando rapidamente, englobando a rede de cafeterias norte-americana Starbucks, o Burger King e até produtos do McDonald's no Japão. As duas maiores redes de fast food do mundo pediram desculpas a seus consumidores chineses após surgir a notícia de que a Shanghai Rusi Food forneceu carne estragada às duas redes de restaurantes. A empresa chinesa é uma unidade da norte-americana Aussie Group. Nesta terça-feira, a Starbucks disse que algumas de suas cafeterias venderam produtos contendo carne de frango fornecida pela Shanghai Rusi. A rede KFC também pode ter vendido produtos estragados. A Shanghai Rusi Food foi fechada no domingo por reguladores locais após uma matéria na imprensa local mostrar funcionários usando carne estragada e recolhendo itens do chão para acrescentar a mistura. O regulador chinês de alimentos ordenou a todos os escritórios regionais que realizem verificações nas empresas que usaram os produtos da Shanghai Rusi. Além disso, o governo determinou a inspeção das instalações da controladora Aussie na China para verificar se foi feito bastante para garantir a segurança alimentar. O regulador acrescentou que o caso pode ser encaminhado à polícia. Nos restaurantes de Shanghai, os chineses não demonstraram surpresa com a revelação. Para esse rapaz, procedimentos como esse são sujeitos a ocorrer num cenário que visa ao lucro, acima de tudo, como é essa cadeia alimentar. Já essa garota afirmou que fica preocupada, mas não deve deixar de consumir produtos das redes internacionais. A segurança alimentar é uma das questões mais importantes para consumidores chineses depois de um escândalo em 2008, no qual laticínios contaminados pelo produto químico industrial melanina levaram à morte de seis crianças e deixaram milhares de doentes. Outros escândalos alimentares atingiram as indústrias de carne e laticínios nos últimos anos e muitos chineses olham para marcas estrangeiras em busca de padrões de segurança mais altos.